Festas e Eventos TV é um oferecimento de Mimbo, a rede social das empresas. Uma empresa líder de mercado na fabricação de móveis planejados precisa ter um showroom à altura da qualidade e excelência dos produtos que fabrica. Confira a matéria que mostra a inauguração da nova loja Italinia Móveis, um empreendimento que oferece sempre o melhor aos seus clientes. Veja como foi a inauguração. Foi inaugurada em Campo Grande mais uma loja da marca Italinia Móveis, que evolui de acordo com as exigências do mercado e, desta vez, está localizada na principal avenida da capital, Afonso Pena. A loja nada mais é do que uma extensão da nossa fábrica. Nós somos líderes hoje no mercado, no nosso segmento. Temos a maior rede de móveis planejados do país. E sempre com essa humildade, com essa questão do bom atendimento, de um bom projeto, de uma boa montagem, que é o nosso diferencial com esses empreendedores dessa loja. Já é a segunda loja deles. Eles já têm um know-how desde 2003. E nós resolvemos investir muito com essa família em função da seriedade e da honestidade que eles têm perante os seus clientes aqui em Campo Grande. Os móveis planejados continuam com a tecnologia avançada, designs modernos que aliam a praticidade para o cliente. E ainda ganha mais algumas qualidades. A inovação da Italina desse ano é atender o público diferenciado e também manter um preço que possa ser acessível para todo tipo de público também. A Italina inova com vários diferenciais que dão mais credibilidade para o consumidor a estar adquirindo o produto. Transparência é um conceito garantido entre comprador e revendedor com o auxílio da tecnologia. A Italina, como inova e sempre está na frente, lançou no portal dela a consulta online. Com a consulta online, o cliente pode consultar o pedido desde quando foi implantado e comprado e quando está saindo da fábrica. Com isso, ele tem mais uma confiança, uma credibilidade que o produto está sendo comprado dentro da fábrica Italina com o seu lojista. O empreendimento foi abençoado pelo Dom Eduardo. Eu acho que toda pessoa que crer, que tem fé, ela realiza o sonho dela. Você tem que crer e trabalhar. Então, surgiu a ideia de uma nova loja. Começamos com ambientes imóveis planejados, ficamos lá nove anos. Trabalhou a família junto, meu marido se aposentou, ficou com uma parte de montagem, né? Que ele cuida do pós-venda. Eu com as crianças lá dentro da loja, cuidando, decorando, educando, colocando essa minha formação em cada funcionário, né? Que eu acredito muito nisso. Nós acreditamos no bom relacionamento. Se você tiver esse bom relacionamento, você consegue fluir. Muitos convidados já tiveram a experiência de adquirir os móveis planejados Italinia e retornaram a fazer negócios. É a terceira casa na qual eu compro e a terceira na casa na qual eu monto junto à Italinia. Então, assim, já deve ter uma confiança em relação à loja, no caso, né? Então, assim, foi bastante satisfatório em relação à minha pessoa, da minha família, das minhas filhas. Tudo foi Italinia lá em casa. A empresa apresenta muitas vantagens que motivam os clientes a preferirem a Italinia Móveis. Além do custo-benefício, que é excelente, a questão da gente desenvolver o projeto junto. Eles fizeram o projeto do jeito que eu queria, como eu queria. E a gente sentou junto e foi desenvolvendo aos poucos, ambiente por ambiente. E a casa ficou do jeito que a gente queria, sem erros e sem nenhum transtorno. A equipe Italinia tem preocupação em concretizar e cumprir com as exigências do cliente, do início ao fim. A necessidade hoje de você fazer um pós-venda com sinceridade, com honestidade, com qualidade, é muito importante. A excelência da Italinia Móveis é assistida com êxito por quem faz parte da equipe. Eu entrei no segmento em 2007 e acompanhei toda a trajetória da loja Ambientes, que são parceiro da empresa Italinia do ano de 2003, com base nos resultados que eles vêm atingindo conosco, que é essa parceria de sucesso que eles já têm ao longo de nove anos. Dentro do projeto que já foi dito pelo nosso gerente anteriormente, nós decidimos que seria o melhor loja para estar compondo essa ideia de projeto, de loja conceito na Avenida Fospe Pena. Você pode assistir o Festas e Eventos TV onde e quando quiser. Basta baixar o aplicativo para o seu iPhone, iPad ou iPod Touch pelo App Store ou no seu smartphone com o sistema Android pelo Google Play. Faça um download e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Festas e Eventos TV. Festas e Eventos TV. Todo mundo vê.